Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. Mas mesmo assim, foge de mim, meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. Mas mesmo assim, foge de mim. Ah, se tu soubesses como sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus, à procura dos teus. Vem, 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 Ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim, foges de mim. Ah, se tu soubesses como sou tão carinhoso e muito, muito que te quero, e como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus. A procura dos teus. Vem matar essa paixão que me devolve o coração. E só assim, então, serei feliz, bem feliz. Meu coração Meu coração Rogério Caetano, Rafael dos Anjos Eu, Violões e Canções Eu, Violões e Canções Eu, Violões e Canções Eu, Violões e Canções Eu, Violões e Canções